Olá galera, Alessandro do canal ResolveTuber. Nesse vídeo quero compartilhar com vocês uma falha que a gente detectou um aparelho do cliente que levou na assistência técnica, voltou, segundo que ele alegou um dos chips não estava funcionando, porque ele é dual chip. Então, na verificação, detectei aqui uma falha minúscula, que eu consegui observar só com o microscópio. A falha está nessa região aqui, só que como vocês podem ver, nem eu aproximando a câmera aqui é difícil para enxergar. Mas aí com a ajuda do microscópio, conseguimos aí, através da tela do monitor, detectar a falha. Isso aqui é bem comum, acontece muito aí na maioria das assistências técnicas. O que aconteceu? Segundo informações do cliente, ele mexeu aqui no suporte onde fixa o chip. Tinha quebrado um desses, dessas travinhas aqui, colocou o chip errado, quebrou, ele trocou a mesinha do chip. Mas na soldagem, parece que voou um respingo de solda aqui nesses poros, como vocês podem observar. Aqui está liberado, 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 aqui está bloqueado, tem uma ponte, está vendo? Então, esses inabos aí da solda, na maioria das vezes, pode queimar a placa ou interromper algum tipo de função do aparelho. E que a olho nu é quase impossível da gente observar aí. Então, a gente usou o microscópio, conseguiu detectar essa falha, está vendo? E através disso, vamos fazer o reparo, que aqui não é tão difícil. Vamos utilizar o álcool isopropina, a escova de dente velha aí. O que a gente vai fazer é o quê? Vamos vir aqui, ó, limpar. Ó, movimento bem suave. Isso aqui é aconselhar a fazer em toda a solda que você fizer em qualquer aparelho. Ao final da solda, é bom limpar. Olha lá, como está ficando. Olha que a superfície ficou limpa. E até mesmo aquele pontinho que tinha respingado aqui saiu. Ou seja, possivelmente é isso que estava causando essa falha no SIM 2 aí, impedindo que o chip número 2 funcionasse. Então, vou fechando o curto. Não tem nada interrompendo e jampiando um ponto ao outro. Com certeza ele vai funcionar agora. Então, fica a dica aí para aquela galera que gosta de efetuar a solda e não fazer a limpeza da placa. Conselho é o quê? Álcool isopropílico, uma escovinha de dente ou um pincel. Ao final de todo, repare e soldagem aí nos componentes. Vamos lá. Passa o álcool isopropílico e faz a limpeza da placa. Porque qualquer fragmento que sobrar ou que fizer algum jampiamento aí, dessa forma ele vai soltar e vai evitar esse tipo de problema, ok? Forte abraço para vocês. Quem gostou, dá um like e se inscreva em nosso canal. E aí E aí